Então sejam muito bem-vindos, meu nome é Morris Litvack, eu sou CEO e fundador da Maturi. Tô muito feliz que a gente tá fazendo esse evento online. Hoje a gente realmente tá batendo um recorde aí de networking virtual, pessoas do Brasil inteiro, tenho certeza que vai ser incrível. Há quem pense que o mais velho tá em desvantagem, né? Porque não acompanha a tecnologia, mas pra mim as novas tecnologias são apenas mais uma lição pra gente aprender. Eu sou um defensor muito grande da transformação digital que tá acontecendo. Acho que a pandemia acelerou a transformação digital de muitos pequenos negócios e dos maduros que não queriam muito saber disso ainda, mas que estão descobrindo aí as mensagens, WhatsApp, comprar pelo computador sem sair de casa. Aruna, doces veganos, né? O Aruna significa, em indiano, significa o começo, então pra mim era uma coisa muito importante porque eu estaria começando tudo de novo. Eu tô transformando, a partir da minha própria transformação, num projeto pra que as pessoas possam sair desse espaço que nós estamos, para algo melhor. Nós somos os descaídos. Não, na verdade, nós somos os persistentes, porque nós caímos e voltamos. Tá aqui, parabéns! Eeeeeee! 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 Eeeeeee!